Legal. Buda Gautama costumava sair com uma tigela para pedir esmolas e coletar um bocado de comida todos os dias. Assim que ele aparecia na frente de uma casa, a dona de casa saia com alguma comida cozida e oferecia a Buda. Buda aceitava aquela comida, agradecia a senhora e iria embora. Um dia Buda estava passando em uma aldeia que ele nunca havia estado antes. Bateu na porta de uma das casas. A senhora dessa casa era uma pessoa amarga. Ela ficou furiosa ao ver um monge com uma tigela de esmolas parado em frente a sua porta. Ô seu esquecedor, você quer comer comida sem trabalhar para isso? E Buda ficou em silêncio. Você parece apto o suficiente para trabalhar. Por que você não trabalha seu tolo? E ele continuou em silêncio. A senhora continuou xingando e Buda ficava ouvindo sem reagir, esperando que ela terminasse. Por fim, ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. Então ela disse, Por que você está aí parado? Exatamente que nem uma pedra. Por que você não diz algo, seu monge? Mãe, se você me deu algo, mas se eu não aceitar seu presente, a quem esse presente pertence? Eu não ofereci nada, seu monge preguiçoso. Mãe, desde que cheguei a sua porta, você tem me oferecido tudo o que você tem. A senhora era inteligente o suficiente. E ela imediatamente soube que o monge estava se referindo aos abusos. A única coisa que ela tinha era oferecer abusos a quem estava passando. E estava acumulando todos aqueles presentes diante dele. Essa é a sua pergunta? Se a oferta não foi aceita? A quem pertence? Completou o Buda. A mulher entendou a mensagem e caiu aos pés de Buda. Ela entrou e trouxe um pouco de comida para ele. Buda agradeceu e seguiu em frente.